Eu lembro direitinho, o Colin me ligou e falou assim, briga, negócio seguinte, preciso mandar um garoto para ir porque ele está, estou aqui no hospital, está quase morrendo, eu falei, é mesmo cara, tá, pode mandar, assim, tipo assim, Zulu, não, pode mandar, mas calma aí, calma aí, quer mandar quando? Amanhã, eu falei, caralho, amanhã, porra, é, tem que ser amanhã porque se ele ficar mais uma hora aqui, mais um dia aqui, ninguém vai matar ele, falei, o que aconteceu? Aí ele mandou a foto, o vídeo das câmeras, o maluco te dando as facadas, pá, tu brigando, né, aí a galera que não sabe, tu tomou, foi quantas facadas que tu tomou, tio? Tomei dois facadas, aí na semana depois de sair do hospital, quando eu estava vindo para o Brasil, eu estava, brigava com um gangue, aí eu briguei com esse gangue, eu nocautei os dois, um cara, tal, tentei faquear o cara, aí o cara colocou uma garrafa no meio da cabeça, aí eu cheguei no Brasil com dois óleos fechados, cheio de ponto, isso aqui, aí muito belo óleo para mim, a gente foi no seu sushi, no, ah, no Kaori, era em Pissarres, Pissarres, quer o sushi? Kaori, Kaori, a gente foi lá, a gente comeu o sushi, a gente estava com os amigos seus, aí você falou, tio, deu, tem um apartamento para você, eu moro aí com o Michael Falcão, Cauê e Mena, e dois meninos, Sway Lee e Rose, né? Isso, isso. Aí, era dois mil e quinhentos, a rua, né? Isso. É perto da praia, Avenida Brasil, Avenida Atlântica, aí a academia naquele, é? Oi? Eu tô morando aqui na dois e quinhentos. O Zulu mora na dois e quinhentos. É? Maravilha, né? Boa. Aí, na época, a academia era bem pequeno, né, Marcelo? Na companhia academia, com o Franklin, o Franklin não pagava ninguém, eu acho até hoje que me deve 300 reais, Franklin, eu quero meus 300 reais, tá? Tô vivo. E o lodo, o lodo no chão, tu lembra? Tinha uma capa de lodo assim, não tá? Mas foi ali que tu ficou bom de defender queda, porque o cara espirrava, já escorregava e caía, era um lodo. Mas, assim, a gente treinava todo dia de manhã e de noite. Aí, você meio me deixou. Se vira, tio. Não fala português? Se vira. Ah, que isso? Se vira. Mas você me ajudou muito. Mas eu sabia o que tu tava fazendo. Aí, eu falei, tá bom, vai, vai, vou me virar. Eu vou aprender a falar. Porque eu lembro, você não vai lembrar disso. A gente foi no restaurante Porto Sabor, né? Aqueles caras argentinos falam muito, né? Eles gostam de tirar sarro do cara. Aí, eu pensei assim, meu, esses caras tão falando mal de mim. Vai ver, filho da puta, eu vou aprender português e vou falar mal pra você também. Aí, eu fui pra casa e eu comecei todo dia. Falar, falar, falar. Eu tinha muita confiança de falar também. Aí, tinha um dia que você falou pra mim, mas eu falei, tio, teu português tá muito bom, cara. Aí, foi assim, cara. Teve um negócio aí que tu tá ocultando da história, que foi o que te fez se empenhar mais pra aprender a falar português, que era chamar a gata pra ir no cinema, tu lembra? Que tu queres chamar ela. É, eu lembro. Chegou pra mim e falou assim, mexe, como eu chamo ela pra ir no cinema? De olhos, de olhos doidos. Ainda bem. Meu Deus. Ele tá falando em português. Sim. Então, você vai lembrar também que a gente foi pra Academia Pride, velho. E, cara, fiz um... É, essa Academia, eu gastei 5 milhões, Marcelo, que era o tru entrando em golpe. E você acha o quê, tio? Eu falei, é, Academia é uma merda, cara. Hã? Ô, Zulu, isso foi incrível. O negócio é o seguinte, o Moicano tinha acabado de montar a Academia em Itajaí. Animal, animal a Academia. Muito. E aí, me convidou pra ir lá, né? Eu falei, tio, vamos lá conhecer a Academia, o cara tá convidando. Aí, ele fez um tour comigo, com o tio, todo cuidadoso pra apresentar a Academia, toda, não sei o quê. Aí, no final, ele chegou pra mim e falou assim, cara, o que que tu achou? Falei, pô, achei do caralho. Aí, ele, tu, tio? O tio falou assim, achei uma merda. Aí, o cara, aí, meu irmão, eu vi que a alma dele foi embora. Aí, eu entrei no carro com o tio e falei, tio, tu achou escroto a Academia ali? Não, porra, achei maneira pra caralho. Irada. Eu falei, o que que tu falou que achou uma merda ali? Eu não ia dar essa moral pra ele. Filha da puta.